Chuazeiros! Finalmente, o que todos vocês pediam nos comentários vai acontecer agora. Eu vou aprender a jogar basquete. Agora sim, agora vocês vão ver o Tic Tito voando. O pessoal Rocha falha um pouco de você, minha coach. Palmas! Muito obrigada. Oi gente, tudo bem? Nós vamos ensinar esse garoto a jogar basquete. Ele tem que fazer pelo menos uma cesta no jogo, gente. E esse vai ser o meu principal papel. A Cristal vai me treinar, para você que não conhece o trabalho da Cristal, entra aqui embaixo na descrição, tem o YouTube dela, tem as redes sociais dela. Se você quiser treinar com ela, é só você chamar lá embaixo. Chama! Vamos virar todo mundo basqueteiro e eu quero fazer um rachão com vocês, chuazeiros. Fechado? 1x1. Ainda não. Daqui a pouco. Calma, Bruno. Calma, calma. Só para eu explicar como é que vai funcionar esse programa, eu vou treinar de outubro até março. Eu vou ter treino de basquete, vou ter treino físico. Tudo. Tudo que um atleta... Eu vou virar um atleta de verdade agora. Exatamente. Nossa! E a minha meta é a seguinte. Tem o jogo das celebridades em março, o jogo das celebridades da NBB. Eu vou participar desse jogo das celebridades e o meu objetivo é fazer uma cesta. Que desafio complicado! Para você que já viu os 3x3 do Chuazeiro, você viu como é complicado eu fazer uma cesta? E se eu não conseguir que ele faça uma cesta, aí vai acabar com a minha carreira. Não, a gente inventa. Se eu não conseguir, a gente cava uma falta, alguma coisa a gente vai conseguir. Faz um lance livre. Faz um lance livre de algum jeito e a gente vai conseguir. Então, chuazeiro, para você que está vendo esse vídeo agora, não deixe de acompanhar no meu Snapchat, no meu Instagram. Vai estar tudo passando lá no meu dia a dia. Então, lá vai ter um conteúdo das aulas que eu vou estar tendo. Não vai estar passando aqui no vídeo. E para você que vai ver tudo no Snapchat, tem que vir aqui no vídeo também, porque aqui vai ter conteúdo que não vai estar no meu Snapchat. Então, aqui vai ser tudo trocado, entendeu? O cara da bola, a orelha da bola. Ajeita, pelo fechado, flexiona o joelho. Olha como a mão da mão na bola. A bola vai pegar, deixa eu voltar. Pega a bola. Ajeita, ajeita, vai! Bola! Só que quando você pegar a bola, tem que não parar assim. Coloquei a bolinha. Boa! Bola! Pega a bolinha. Dois, três, quatro, cinco, 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 dez, sete. Hoje eu aprendi a marcar, aprendi a fazer lance livre. Eu aprendi a virar um atleta iniciante. Hoje o Bruno aprendeu a driblar, arremessar, defender e ganhou um pouco de agilidade. Um pouquinho. Já está driblando até com duas bolas. Está vendo? Está vendo? Você nem viu. Olha! Chozeros, bom dia. Terceiro dia do Bruno na missão. E já estamos aqui, né, Cristal? Estamos aqui. Isso! Hoje foi puxado, hein? Hoje nós realizamos treinamento de habilidades. Todo o treino vai ter. Só que melhoramos a técnica do arremesso. O que ele fez? A passada diagonal, a passada lateral e o arremesso. Isso é bem legal. Porque na hora do jogo a gente não pode pensar para arremessar. Tem que ser dinâmico. E é legal que quando a gente está fazendo treino, a Cristal coloca alguns obstáculos e de repente você está vendo que você está fazendo a natural já. E você fala, caralho, eu já estou fazendo a natural. Você fala, nossa, que emoção. E tudo gradativo. Tudo gradativo. Exatamente. E eu vou desligar agora porque eu treinei muito esse braço. Esse braço está dolorido. Valeu, é nice. Esse foi o quarto dia. Mandei um físico hoje. Esteirinha. Fiz um físico, treinei para ficar fortinho. E mandei ainda umas bolinhas para não perder o tempo, né? Porque tem que ficar mandando bola o tempo inteiro. Se você quer acertar, tem que mandar bola para caramba. É complicado, viu? Vou te falar que não é fácil, não. Tchau, tchau. Isso que acontece quando você ia ser atleta, a coxa treme, você tem que entrar no abdômen. Isso não é fácil? Isso não é fácil, não. Parece muito fácil. Você fala, Bruno, vai lá bater bolinha. Ele já sabe. Falou palavrão, paga 10. Boa. Alta 10 ainda. Coxa, não tenho mais. Fôlego, não tenho mais. Ela não quer que eu corra e faça bandeja ainda. E não posso falar palavrão. Falei palavrão, 10 flexões. E a vontade de mandar todo mundo. Mas está da hora. Eu recomendo, mesmo assim. Muito louco. Vamos. 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 Os dois pés paralelos, ela não te deu um lado para cortar. Então, ela está aqui. Agora, se ela vier correndo e fizer isso aqui, ela te deu um lado. Ela te deu um lado para você cortar para fundo, mas ela te deu um lado que é fácil de você cortar para lá. Porque o peso do corpo está tudo na perna da frente. Porque se você cortar para lá, eu vim em velocidade, corta para lá. Rápido. Chutar. Você chutou. Então, o ataque tem que perceber como a defesa está te marcando. Tá? Sempre. Porque o ataque é que domina a defesa. Não é a defesa que domina a defesa. Tá. Porque aí você tem que usar os fundamentos mais eficazes para poder fazer os gestos e definir em bandeja, ou em remesso, ou em passe mesmo. Entendi. Tá bom? E tchau. Esse foi o décimo dia aí. Energia total. Ih, a evolução está começando só. Cristal, fala alguma coisa que eu não tenho fôlego mais hoje. Ó, o Bruno está numa evolução Master Blaster. Por quê? Ele está aprendendo tudo, tudo, tudo. E no mínimo tempo, em duas semanas, né? Foram duas semanas de treino, ele já evoluiu demais, demais. Já aprendeu bandeja, já aprendeu arremesso, já aprendeu a driblar, já aprendeu a pintar, já aprendeu tudo. Claro que tudo no ritmo dele. Ele vai aprender, melhorar os gestos no treino. Né, Bruno? É, eu aprendi já um pouco de skills and handlers. É legal que você sente a evolução do seu treino aos poucos. Quando você vê que algumas coisas já estão automáticas, já. Às vezes você vê que a sua passada já está automática. A forma de você mandar a bola direita automática, isso é bem legal. Já deu para sentir uma evolução gigantesca, já. De quem não sabia nem bater uma bola direito, era bater de qualquer jeito, mandar a bola de qualquer jeito. Mas isso está sendo legal. E foram só 10 dias! Segurem que ele vai jogar um X1 comigo e aí não vai ter boi, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau! Bom, este foi o Primeiras Duas Semanas do Bruno na Missão. O que eu posso dizer dessas primeiras duas semanas? Eu acho que eu dei uma bela evoluída. Tiveram dias que eu me senti uma pessoa totalmente descoordenada, sem coordenação motora nenhuma. Eu acho que existe uma grande diferença entre os outros esportes para o basquete. O basquete é um esporte que quer uma coordenação maior, principalmente por causa da passada. Tem que bater a bola, você tem que saber com qual pé você entra, qual pé você sai, a sua virada. Isso me ajudou bastante. Eu vejo que algumas coisas já estão começando a fluir, mas tem muita coisa para aprender. Duas semanas, não deu nem para o início, mas já foi uma boa base. Eu acho que a partir daqui já vai dar para levar bastante coisa. Galera, ajuda esse programa a bombar, porque eu estou muito feliz e eu não quero que esse programa acabe. Vamos dar like no vídeo, vamos compartilhar, vamos se inscrever. E para quem quiser mais dicas, para quem quiser treinar com a Cristal também, não esquece de entrar aqui na descrição, no site dela, nas redes sociais dela. Bate um papo com ela também. E você que é novo, se deu para você pegar algumas coisas, já fico muito feliz, que esse é o propósito desse programa. Além de eu aprender também, eu acho legal para quem também nunca jogou. Então você que é novo, tenta aí tirar algumas coisinhas que você viu nos vídeos aí, ver se você consegue também bater em casa, beleza? Eu li os comentários do teaser também, que a gente soltou duas semanas atrás. Valeu para quem está apoiando, para quem está me apoiando aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Teve uma galera que me mandou mensagem no Instagram, no Snap. Valeu mesmo, isso me dá força aí para a gente continuar, para andar uma cesta. Valeu.